...de Deus, declaro aberta a sessão e convoco o primeiro secretário para compor a mesa, o senhor vereador Almir Fernandes. Solicito a vereadora Isabela de Roldão para compor a mesa como segunda secretária. Ata da 19ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura realizada no dia 17 de setembro de 2013. Presidência dos Excelentíssimos, senhores vereadores Vicente André Gomes e Jader Valde Lima. Aos 17 dias do mês de setembro de 2013, às 15h, na sala João de Goura Montesquilho, sala das sessões, no andar de terra da Casa de Mariano, cito a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se à Câmara Municipal do Recife, sobre a presidência do vereador Vicente André Gomes, ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, vereadores Almir Fernandes e Jader Valde Lima, contando com a presença dos demais vereadores. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberto de trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedisse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feito, submetido à apreciação do plenário, que foi a mesma aprovada, sem restrição. Dando prosseguimento ao seu trabalho, o senhor presidente solicitou ao secretário que procedisse à leitura do expediente do dia. Dando prosseguimento, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente. Vereador Anderson. Presidente. Em seguida, o senhor presidente serviu a presente reunião e convocou a casa para se reunir logo mais às 17 horas e 10 minutos, em caráter extraordinário, no local do costume, da qual foi lavrada a presenteada, que depois de lei da aprovada foi assinada por quem direita. Ata da segunda reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 17 de setembro de 2013, ex-presidência do ex-seletismo, senhor vereador Vicente André Gomes, aos 17 dias do mês de setembro de 2013, às 17 horas e 46 minutos, na sala João Negro Monte Filho, sala das exceções, no andar-terra da casa de Mariano, cito da Rua Precisa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sobre a presidência do vereador Vicente André Gomes, ocuparam a primeira e segunda secretarias, respectivamente, os vereadores Augusto Carreira e Zé Aldevaldo Lima, e a presença dos demais vereadores, mesmo de ex-poder. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi submetida à prestação do plenário, a mesma foi aprovada, sem exceções, fiz o da palavra pela ordem do vereador Raul Júgman, em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário, que procedesse à chamada regimental, oportunidade que for registrada a presença dos vereadores. Em seguida, o senhor presidente consultou o líder do governo desta casa. O vereador Gilberto Alves, que fosse votado em segunda discussão, projeto aprovado em primeira discussão, na reunião anterior. O senhor presidente acatou o posicionamento do líder do governo. Havendo um número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta, da ordem do dia, da qual gostaram a seguinte matéria. Segundo a discussão do parecido número 491 de 2013, da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamentos. Maioria absoluta. Votaram sim e os vereadores foram aprovados. Fez o da palavra pela ordem do vereador Carlos Guedes, externando sua posição, o senhor executivo concedeu a bônus especial ao professor I da Rede Municipal do Ensino. Em seguida, o senhor presidente congratulou-se com o vereador Carlos Guedes. Fez o uso da palavra pela ordem do vereador Aerto Luna. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente que convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 18 de setembro de 2013, no local de costume, no horário regimental. E declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presenteada, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, lida as atas. Em discussão? Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovada a ata. Solicito a primeira secretária para a leitura do expediente. Ofício número 594, barra 2013, do gabinete do prefeito Geraldo Júlio. Ofício 598, 2013, do prefeito Geraldo Júlio. Ofício 595, 2013, do prefeito Geraldo Júlio. Ofício 597, 2013, do gabinete do prefeito Geraldo Júlio. E ofício número 656, 2013, do secretário de Relações Institucionais, responde a um requerimento, a um pedido de informação, objeto do requerimento número 5086, barra 2013. Passaremos para o pequeno expediente. Mira vereadora escrita, a vereadora Isabela de Roldão. Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde. Venho nesta tarde compartilhar com vossos excelentes a reunião que tivemos ontem na comissão de educação, juntamente com o secretário Murilo Cavalcante, onde discutíamos a importância do instrumento da biblioteca para a transformação social. E o secretário, então, Murilo Cavalcante, trazia para o seio da Comissão de Educação e Cultura a proposta que deve estar sendo encaminhada, já deve estar nessa casa, a respeito da mudança de pasta das bibliotecas municipais para a pasta da segurança, para a pasta da secretaria, a qual ele está à frente. E foi interessante a reunião porque ele pôde trazer para a gente a experiência hoje vivida, presenciada, assistida e estudada por ele, sobre a questão da importância do instrumento da biblioteca. Onde muitas vezes a gente tem a impressão de que a biblioteca é voltada exclusivamente para a leitura e para adquirir conhecimento. E ele trazia para a gente exatamente a importância desse instrumento da biblioteca como um momento de relações sociais, como um momento onde as pessoas se encontram para ler, para estudar, para conversar, para pesquisar. Interessante porque ele traz para a gente a vivência de uma biblioteca, não mais aquela biblioteca regida exclusivamente por silêncio, onde ficam todos enclausurados entre quatro paredes, ninguém pode sequer arrastar uma cadeira, o silêncio reino absoluto, para que as pessoas tenham possibilidade de leitura. Ele traz para a gente a experiência de uma biblioteca dinâmica, uma biblioteca onde é ponto de encontro, onde as pessoas vão para se encontrar, para estudar em conjunto ou estudar individualmente, onde há salas equipadas com computação, passando documentário, onde as pessoas vão e essa vivência que ele quer trazer para a experiência da biblioteca hoje, na cidade do Recife, é exatamente essa biblioteca onde as crianças ainda pequenas, ainda não alfabetizadas, essas crianças vão para a biblioteca para ler, participar, fazer a leitura do jeito que a criança ainda não alfabetizada faz, mas ter acesso ao livro, ter acesso ao computador, ter acesso a informação que muitas vezes não é tão valorizada. E acima de tudo, o enxergar a biblioteca como um instrumento de encontro social, um instrumento onde as pessoas vão para não estar na rua, vão para se encontrar, vão para estudar, vão para adquirir conhecimento. E ter o contato com o livro, né? A importância é que é ter o contato com o livro, porque hoje cada vez mais nós estamos vivendo no mundo virtual, onde o livro físico está sendo substituído. O que em grande parte é bom, mas o contato com o livro, o contato com todo o arquivo existente na biblioteca. Interessante também dele trazer como proposta a questão da... para que as bibliotecas abram nos finais de semana. Porque, como eu dizia aqui no início, é um grande local de encontro, de troca, de experiência, e a gente puder, assim, encampar essa questão aqui para usar mais esse espaço como instrumento de transformação social. Aumentando os conhecimentos e, acima de tudo, estimulando as relações pessoais daqueles que vão para as bibliotecas. Não apenas com o intuito de sentar e ficar em silêncio, lá, isolado, mas sim com o intuito dinâmico, como hoje o nosso mundo, não apenas o virtual, mas o real, nos leva a isso. É isso que eu gostaria de compartilhar com V. Exª na tarde de hoje. Obrigada. Eu peço aos senhores vereadores que resistem às presenças, por favor. Obrigada. 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 Senhor presidente, tem presente, nesta tarde, nove vereadores. A presença de nove vereadores não permite que haja sessão, porque não tem número regimental. Declaro encerrada a sessão e convocando uma sessão no horário regimental no próximo dia útil. Encerrada a sessão.